Esse daqui que você está vendo é apenas um teaser de uma série anime de terror feita em Daz Studio pela Camaleão Anime. Exatamente, estou compartilhando com você um pouquinho do que fazemos, da produção que fazemos para o exterior, para que você conheça um pouco do que o Daz Studio é capaz. Melhor de tudo, porque você não acessa o curso gratuito de Daz Studio para anime, e vai aprender a fazer não só animes de terror, mas de ação em diferentes gêneros. Será ensinado técnicas que você jamais viu, porque jamais no estúdio anime compartilhou seus conteúdos, principalmente acessíveis a um clique e com direito a suporte, aí faz toda a diferença. Então, acessa o link aqui abaixo e compartilha mais ainda com os seus amigos. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado.